Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série de ETS 2 Brasil Beleza galera? E se você estiver gostando da série, mano Já vai deixando aquele seu like aí, beleza? E se ainda não for inscrito aqui no canal Seja muito bem-vindo Já se inscreve e ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza galera? Hoje, mano, a gente está com uma carga, galera Nós vamos estar transportando um trator Se ligou? Uma retroescavadeira Como vocês podem ver ali Nós estamos saindo aqui, galera Não lembro onde eu estou aqui, mano É... Não lembro onde eu estou É o nome dessa cidade Que vou olhar aqui para vocês agora Eu sei que a gente vai levar esse trator Lá para a fazenda Riacho Se ligou, galera? Nós estamos saindo aqui agora de Cajati, mano Agora sim, se ligou? Estamos saindo de Cajati Esse trator aí pesa 8 toneladas Se ligou? Eu acho que vai ser de boa, galera Já vamos ligar o nosso caminhão aqui, mano Para a gente ficar mais de boa Se ligou? São 213 quilômetros Eu vou desativar aí o GPS do jogo, né, mano? Porque o nosso caminhão tem GPS integrado, né, velho? Então não tem necessidade De a gente estar usando o GPS aí do jogo Se ligou? Vamos estar... Por onde a gente sai aqui, mano? Ah, é aqui... Ah, estou esquecendo de limpar o... Ligar o limpador de parabrisas aí, galera Olha aqui, ó... Nós estamos em uma construção Se ligou? Deixa eu tomar cuidado ali Olha aqui, ó... Vamos passar em cima de uma pontezinha, galera Olha isso Olha isso, mano Uma pontezinha de madeira Se ligou? Da hora, né, galera? Vamos estar pegando a esquerda aqui, ó Para a gente se dirigir até o nosso destino Se ligou? Vamos estar virando aqui de boa Aí, galera Agora a gente já vira a direita, mané Nós já vamos entrar a direita aqui, ó Não sei se é porque está chovendo, galera Mas as ruas aqui dessas cidades, né, mano? As ruas aqui de Cajati Estão desertas Aqui a gente só tem que ter atenção O semáforo ali está piscando, né, mano? Amarelo Porque já são mais de meia-noite aqui no jogo, galera, ó Olha um quebra-mola aí, mano, ó Vamos ter cuidado aqui nesse quebra-mola Porque a gente não pode estragar esse trator, não, tio Olha aí, ó Vamos passar por aqui pelo quebra-mola de boa Se ligou? Olha aí, ó Vambora, galera Vambora Agora aqui nós vamos ter que virar a esquerda, parceiro Vamos virar a esquerda E aí, mano Pegar a rodovia, se ligou? Eu vou tentar chegar lá o mais rápido possível, galera Vou até ligar o farol alto aqui, ó Pra mim ter uma visão mais ampla, né, mano? Da pista e tudo mais Está chovendo, galera Isso dificulta um pouco, tranquilo? Aqui, ó Vou ter que entrar na estrada de terra, mano Deixa eu abaixar o farol aqui, ó Tem que entrar na estrada de terra, galera E eu estou com medo de pegar algum atoleiro, mano Ó Entramos na estrada de terra, mano Deixa eu ligar o farol alto aqui de novo Eu estou com medo de pegar um atoleiro, galera O que é um atoleiro, mano? Um atoleiro é aquela parada Que a gente ficou Aquela poça de lama Que se forma quando chove, se ligou Que nós ficamos 15 minutos Eu não me lembro em qual episódio foi Eu sei que eu estava com a carga de areia, se ligou Nós ficamos 15 minutos nesse maldito desse atoleiro, mano Atrasamos muito a viagem, entendeu? Olha aqui, mano Olha aqui como que fica a pista agora, galera Olha isso, velho Eu entrei rápido aqui Será que deu dano? Não deu dano não, galera Mas eu fiquei com medo Deixa eu desligar aqui o limpador de para-brisa Olha a situação dessa pista aqui, mano Ó São dois buraquinhos, tá ligado? Um de cada lado Olha aí Mano Mano Olha por onde a gente vai passar Ai, velho Como eu queria que agora estivesse de dia, tio Vamos passar aqui de noite, galera Em cima de uma ponte, meu parceiro Olha isso, galera Olha o estado dessa ponte, mano Deixa eu colocar aqui na primeira pessoa Porque se eu cair dentro desse rio Eu vou ficar muito triste, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Olha o estado dessa ponte de madeira que nós estamos passando Que top, mano Ai, mano Caraca Será que eu garrei aqui, tio? Não é possível, né? Não é possível, né? Vambora Puxa essa carga aí, parceiro Vai de boa Vai de boa Isso, isso Puxa, meu parceiro Puxa Força Deixa eu ativar o diferencial aqui, galera Aí, mano Ativamos o diferencial E tá indo, galera Deixa eu desativar o diferencial Ativamos o diferencial E tá indo de boa Mano Eu não esperava que a gente Fosse passar por uma ponte dessa, galera Mano Eu acho que a gente vai ficar muito tempo nessa estrada, galera Eu espero que a gente não atole, se ligou? Porque se a gente não atolar, galera Vai ser incrível essa viagem, mano Vai ser simplesmente incrível Pode crer? Eu vou tentar manter aqui devagarzinho, galera Porque aqui eu não posso acelerar muito E eu que achei que eu ia ir rápido, se ligou? Que eu ia chegar lá rápido no nosso destino Nosso destino, galera E a gente pega uma estrada dessa, mano É incrível, velho É incrível Eu quero passar por esse trecho aqui de novo, viu, galera? Vou tá vendo se eu consigo tá passando por esse trecho aqui de novo Só que de dia, mano Pra gente ter uma visão muito top daquela pontezinha lá Pode crer? Mano Olha que trecho bacana Agora a gente pega uma estrada de terra Normal, se ligou, galera? Uma estrada mais bonita Tranquilo Mas que top, velho Que top, galera Mano Quem quiser adquirir o mapa Eldorado, galera O primeiro link aí da descrição, beleza? O mapa tá muito top Vocês podem ver aí na série Eu recomendo muito Porque eu estou gostando pra caramba, galera Vambora, ó Vou tô mantendo aqui, galera A 80, se ligou, mano? Só que tipo Tô com medo, se ligou? Tô com um pouco de medo Porque essa estrada aqui, mano Cês viram ali É um pouco traiçoeira, né? Do nada ela muda Vamos indo aqui de boa, ó Por enquanto tá tudo tranquilo Deve tá faltando agora Uns Cento Cento e oitenta quilômetros Cento e noventa Se ligou? Mano, mas que show, velho Como eu queria que tivesse de dia, galera Como eu queria que tivesse de dia, mano A gente tá levando pra uma fazenda Então já era de se esperar E pelo que eu tô vindo Vai ser só estrada de terra Até chegarmos nessa fazenda aí, galera Eu vou ver se depois que eu chegar nessa fazenda Entendeu? Eu pego uma carga lá Tranquilo Não sei se eu vou achar, galera Porque eu não tenho caminhão próprio ainda Mas vou ver se eu pego uma carga lá Pode crer? Pra tá voltando, mano Sentido contrário aqui por esse mesmo trecho Vamos tá passando aqui agora Tem uma entrada aqui de uma outra fazenda Opa A textura aqui da estrada muda Se ligou? Agora parece que é tipo umas areinhas Até o barulho muda Barulho do pneu passando em cima das pedras Aquelas pedras Não sei se vocês já chegaram a pisar, mano Mas é tipo uma estrada de terra Que ficam as pedras, tá ligado? Muita pedra mesmo Que é, sei lá, velho Pelo barulho aí Vocês devem estar entendendo De qual é o tipo de terra Que eu tô falando De carro é da hora, mano Mas a pé, filho Olha ali, galera Olha ali, mano Parece que tem um atoleiro aqui, hein Isso é um atoleiro, tio? Vamos ir, galera Vamos ir Olha isso, mano Olha isso, galera Opa 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 Meu Deus do céu Não estraga o caminhão, não Caraca, tio Vambora 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 Tentei passar aqui A 30, galera E a 30 é muito rápido Você ligou? 30 km É muito rápido Pra gente estar passando aqui, ó Vamos ter que dar uma reduzida Mas olha que trecho Incrível, galera Vamos estar indo aqui De boa Tomando cuidado Pra não capotar o caminhão Porque vocês viram Que eu quase fiz merda Aqui agora, né? Olha isso, mano Olha isso, olha isso Mano Não tem condição Existir uma estrada Assim não, velho Olha isso, galera Mano Eu tô a menos de 20 km por hora E o caminhão tá quicando Desse jeito, galera Só se liga, mano Eu tô com medo De dar dano na carga Tranquilo? Tô com muito medo De dar dano Dar dano aí na carga, velho Ó Logo ali na frente Acaba Tô vendo uma luz Lá na frente, galera Será que é um caminhão Que tá vindo, mano? Eu acho que não Acho meio que Improvável De vir um caminhão No sentido contrário Aqui Nessa pista, galera Vambora, mano Vambora Não sei ainda Quantos quilômetros Que faltam Se ligou Tô doido Querem dar uma olhada aqui Mas vamos indo Vamos seguir Tem uma cidadezinha Aqui na nossa frente, galera Eu acho que a gente Vai passar por ela de boa Porque a gente Tá indo pra uma fazenda Não é pra uma cidade Tá ligado? Ui, 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 ui Olha aqui, ó Agora o trecho Ficou igual Aquele lá de trás, ó Será que a gente Vai tá pegando Outra ponte Daquela, galera? Mano, velho Caraca, galera Que show de bola, tio Tô achando Que eu tô muito rápido, galera Ah, galera Do nosso lado aqui Não é uma cidade, mano É outra fazenda, tio Só que eu não sei O nome dessa fazenda Barro Branco, descoberta É Barro Branco O nome dessa fazenda ali, galera Tipo, não é nem uma fazenda É uma madeireira Na verdade, né? É uma madeireira Barro Branco Você ligou? Deve ser uma fazenda E tudo mais Mas ali tem uma madeireira Galera Eu tô gostando Dessa viagem, mano Opa Vamos passar Debaixo De uma Opa Deixa eu reduzir Porque esse caminhão Embalar aqui Eu tô enrascado Tô passando Debaixo De uma ponte, galera Vamos subindo Vamos subindo aqui De boa Parece que ali na frente A gente vai pegar Asfalto, hein, galera Ai, 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 ai Puxa o caminhão Nossa, velho Olha eu perdendo O controle do caminhão Olha eu perdendo O controle do caminhão, galera Parece que nós vamos pegar O asfalto Ah, velho A carga deu 3% De dano, galera Esses buracos, velho Esses buracos Prejudicam muito, tio Deu 3% De dano Na carga, galera E eu tentei Ter o máximo De cuidado Possível, tá ligado? Vamos olhar Para os lados Aqui A gente pode ir Eu tive o máximo De cuidado Possível, galera Entendeu? Tentando fazer de tudo Para a carga Não dar dano Nem nada E deu 3% De dano Na carga Por causa daqueles buracos Lá, ó Passou o caminhão Vamos ligar o farol alto De novo Pode crer Que chato, mano Deixa eu ver Quantos quilômetros Faltam, galera Falta 89 quilômetros, mano 83, na verdade Tô indo Vou ir a 80 quilômetros Por hora A gente vai chegar lá Com uma hora Mais ou menos Se tudo der certo Se a gente não cometer Nenhum acidente E tudo mais Ai, velho É porque essa carga É frágil, galera Essa carga É um pouco frágil Você ligou? E aí A gente passou Naquele monte de buraco Eu espero Que a multa Não seja Muito alta Olha aqui Tem mais uma fazenda Aqui na nossa direita Eu tô com medo De ter algum Nossa Na hora que eu vi Já tava muito em cima Vocês viram Que eu até falei Tô com medo De ter algum Na hora que eu ia falar Buraco A gente passou Em cima de uns Ainda bem Que não era Aqueles buracões Grandão Deixa eu ir acelerando Aqui de novo Galera Morrendo de medo De acelerar Mas tô acelerando Tio Medo de ter algum buraco Alguma falha No asfalto Se ligou? Ou até mesmo Passar um animal Né, galera? Porque teve uma viagem Aí, mano Que o animal Atravessou na nossa frente Agora, que tipo de animal Eu não lembro, mano Eu sei que um animal Atravessou na nossa frente Se ligou? Por enquanto Tá tudo tranquilo, né, mano? Eu só tô triste Por causa da carga, galera A carga deu dano Entendeu? Tá com 3% de dano A gente vai ser prejudicado Por causa disso aí, velho Eu acho que a gente Não vai ganhar Aquela patente lá De excelente Se ligou? Não vamos ganhar Aquela patente De excelente E lá na frente Tem um caminhão, hein, galera Aqui é uma subida, mano Que da hora Aqui é tipo uma serra Lá na frente Tem um caminhão, hein, galera Que eu já pude ver Nossa, e nosso caminhão Tá penando Pra subir aqui, tio Ó Olha isso, galera Nosso caminhão Tá sofrendo Pra subir Essa serrinha aqui, mano Caraca, velho Olha isso, mano Olha o caminhão Tem um caminhão penando Pra subir, galera Olha Tá louco, tio É porque tá pesado Não é que tá pesado, né São 8 toneladas Se eu não me engano Mas aí o caminhão Não é um caminhão Muito forte Tá ligado? Porque quando a carga É muito pesada O caminhão é bruto, mano O caminhão é bruto O caminhão chega A pegar tanta velocidade Que se tu não tomar cuidado Tu capota Mas quando a carga é leve Assim O caminhão é bem fraquinho E aqui ele embala, ó Vou segurar ele Porque se ele embalar Nessa descida aqui Com certeza vai ter Algum buraco aqui embaixo Se ligou? Por isso que eu tô Indo segurando o caminhão A vontade que eu tô É de acelerar mesmo Tem que tomar cuidado Olha os freios aí Fazendo barulho Aqui, ó Tem umas rachaduras Aqui no asfalto Tá vendo? Perigoso E o nosso destino É logo ali na frente, galera Já dá pra ver O nosso destino Aí no GPS, ó Olha aqui, ó Buraco, mano Buraco Se ligou? Toda hora que eu passo Por algum buraco Eu olho se dá mais dano Na carga, velho Tô chateado De ter dado dano Na carga, viu, galera Hashtag chateado Meu parceiro Já vou dar certo aqui, ó Porque se tiver vindo Algum Assombrar Nossa, mano Passei em cima de buraco Foi olhar pra trás Ficou sem gracinha O bom que não deu dano Não tá entrando aqui, ó Caraca É lá no fundão, parceiro Lá no fundão, galera Olha aqui, ó Agora a gente entra A direita aqui, mané Ó Fazenda Riachão Vamos entrar aqui A direita, ó Ai, não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Caraca Não pegou Mas olha Mas olha O que eu tive que fazer Pra não pegar, mano Ei, meu Deus do céu Às vezes eu viajo demais, mano Deixa eu dar uma rézinha aqui, né Só pra mim conseguir Ir ali em cima do negócio De estacionar Aqui, ó Agora a gente já consegue, galera Consegue uma ova Deixa eu vir aqui, ó Enter Enter Vou estacionar de um jeito fácil Se ligou Pra não perder muito tempo Cadê, mano? Onde eu vou estacionar? Ali, galera, ó Só parar o caminhão ali em cima Pode crer? A gente só tem que parar o caminhão aqui Nesse cantinho E terminamos a nossa entrega Olha isso E nem assim a gente consegue Fazer o trem direito, mano Deixa eu dar uma rézinha aqui, ó Ai, meu Deus do céu O que que eu tô fazendo Na minha vida, Jesus Aí, galera Show de bola, mano, ó Conseguimos entregar aí A nossa carga De trator Se ligou? Vamos descer o reboque aqui, ó Porque finalmente entregamos, galera, ó Satisfatório Se ligou? Queria o excelente ali Mas foi satisfatório, beleza? A gente ganhou uma multa aí De menos 329 Por causa dos danos Na carga, tranquilo? Mas tá de boa, galera Então, mano Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de estar deixando aquele like Porque ajuda muito, beleza? Compartilha o vídeo aí com um amigo E se ainda não for inscrito aqui no canal Seja muito bem-vindo Já se inscreve, mano Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações, beleza, mano? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui!